Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre a taxa de exportação que é um absurdo completo e foi implementada pelo governo Lula supostamente para compensar dinheiro de outros lados que ele está perdendo aí com a desoneração dos combustíveis e no final das contas se trata de uma medida claramente inconstitucional que não vai passar pelo Congresso, mas o Lula está apostando no prazo. Eles botaram uma taxa alta por um prazo curto, mesmo sabendo que vai acabar, mas aí arrecadou nesse meio tempo. Isso se chama sacanagem. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4, Lobo da Estepe e várias outras pessoas. Obrigado a quem sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês conhecem essa novela. Os combustíveis estavam com o imposto zerado pelo Bolsonaro desde o ano passado, sem problema nenhum. Chegou o Lula, o Lula quer gastar dinheiro, está com muita fome de gastar dinheiro, muita vontade de gastar dinheiro. E daí o problema é o rombo fiscal, ele quer para gastar e precisa arrecadar essa grana também. Daí o Haddad estava querendo já reinstituir o imposto na gasolina. Reinstituíram o imposto agora em março, mas o Lula ainda deu um jeito de diminuir um pouquinho o imposto, de não voltar o imposto completo, porque estava com medo da imagem dele. E eu já falei para vocês que isso daí não vai ter jeito, porque agora que aumentou o imposto federal, os estados vão querer aumentar o imposto também. Então, meu amigo, se prepara, a gasolina vai subir muito ainda nos próximos meses por aí. E alguns estados já sumiram, alguns estados já aumentaram o ICMS. Esse que é o grande problema dessa volta do imposto federal. Mas, enfim, o Haddad, então, uma vez que o Lula não aceitou voltar todo o imposto, voltou só um pedaço do imposto, ele falou, vamos compensar isso colocando uma alíquota de exportação de combustíveis, aumentando a alíquota de exportação de combustíveis. Só que tem vários problemas nessa história aí, sendo o principal deles o seguinte, no momento que você fala, ah, estou aumentando esse imposto para compensar a arrecadação que eu perdi aqui, você está dando uma finalidade arrecadatória a esse imposto. Isso é um ponto que muita gente não entende nessa história. Os impostos, tem dois tipos de imposto. Tem o imposto que é arrecadatório, que é tipicamente imposto de renda, IPTU, ISS, CMS, coisa e tal. E tem impostos que são chamados de regulatórios, que, em tese, não é que o imposto seja para arrecadar dinheiro. O imposto é para o governo poder controlar a balança comercial. Então, é o IPI, o imposto de importação, o imposto de exportação. Tem a lista aqui, a lista está aqui. Constituição, artigo 153, diz aqui, compete à União instituir impostos sobre. E aí tem uma lista de impostos aqui, importação, exportação, imposto de renda, IPI industrializado, operações de crédito, propriedade territorial rural, grandes fortunas e coisa e tal. E aqui diz que os, olha só, parágrafo primeiro, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Então, esses são os chamados impostos regulatórios, cujo objetivo não seria a União arrecadar imposto, mas sim a União regular a balança comercial e coisa e tal. Ou seja, seria o imposto de importação, o imposto de exportação, depois o número 4, impostos de produto industrializado, IPI, e depois o IOF, que é a operação de crédito, câmbio, seguro e coisa e tal. Então, esses quatro impostos, eles são regulatórios. O que isso significa? Ele está falando aqui, o Poder Executivo pode alterar a alíquota um momento que ele quiser. Por que ele fala isso? Por que isso é importante? Porque antes de um pouquinho, no artigo 150, tem aqui as limitações ao poder de tributar. Então, em tese, na Constituição estão escritas algumas limitações. O Estado não pode criar tributo, não pode aumentar tributo sem determinadas condições. Então, ele diz aqui, Primeira coisa, ele não pode exigir ou aumentar tributo sem lei anterior que estabeleça esse tributo. Aí, fala aqui mais algumas coisas e tal. E aí, o governo não pode cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Ou seja, aqui, pelo princípio da anterioridade, que eles chamam aqui, o governo, para aumentar o imposto, ele tem que fazer a lei esse ano, a lei valendo a partir do ano que vem. E também tem que ter uma distância de 90 dias, ou seja, antes de ter ocorrido 90 dias da data que haja sido publicada a lei que instituiu o imposto ou aumentou o imposto. Esse aqui é o princípio da noventena. Quer dizer o seguinte, você não pode, no dia 31 de dezembro, fazer uma lei aumentando o imposto que valeria já no dia 1º de janeiro. Porque, lembra, esse primeiro aqui fala no mesmo exercício financeiro. Então, em tese, você está no dia 31 de dezembro de 2022, você ainda está no ano de 2022. No dia 1º de janeiro, já está no ano de 2023, já poderia. Além disso, você tem a limitação dos 90 dias. Então, o máximo seria, 90 dias são três meses, dá ali final de setembro para você fazer um imposto novo, tem que aprovar a lei final de setembro para valer no dia 1º de janeiro aquele novo imposto. Então, essa limitação é para quê? É óbvio, porque o imposto, você não pode sair botando peso na empresa, nas empresas, em todo o mercado, sem um prazo, pelo menos, no mínimo, um prazo. Não deveria botar imposto em nada. Imposto é roubo, não deveria existir isso. Mas, no mínimo, você tem um prazo para a empresa se preparar para pagar esse imposto, aumentar os preços dela, fazer, enfim, fazer a preparação que for necessária para cobrar esse imposto. Mas aí, o que faz o parágrafo 1º do artigo 153, ele fala que nesses impostos que são regulatórios, como a função deles não é arrecadar, é fazer regulação, o governo pode precisar mexer neles rápido, então, nesses impostos ele pode, mas só porque são impostos regulatórios. E olha o que o Haddad está falando. O Haddad está falando textualmente que estamos instituindo esse imposto de exportação de 9,2% para arrecadar, para fazer a complementação do valor que foi perdido com a alíquota menor dos combustíveis. E aí que tem um problema nessa história. Porque se o imposto é arrecadatório, ele não cai nessa regra do parágrafo 1º aqui. Aí você pode falar assim, ah, Peter, mas por que você está falando isso aí? Não está escrito nada de imposto arrecadatório nesse item aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a Constituição, cada artigo da Constituição tem uma explicaçãozinha sobre o porquê que os constituintes na época decidiram aquele artigo. E isso é lei também. Isso também faz parte da lei. Então tem uma explicação sobre isso daqui que fala justamente sobre o fato de serem impostos regulatórios. Como são impostos que o governo pode precisar mexer rápido para corrigir algum problema na balança comercial, alguma coisa. Então eles estão isentos dos controles da anterioridade na noventena na hora de mexer imposto. Mas, de novo, porque são regulatórios. O governo está mexendo no imposto de exportação porque a balança comercial está do jeito A, do jeito B? Não, ele não está fazendo isso. Ele está querendo arrecadar. Ele está querendo compensar a perda de arrecadação em outro lado. O PL entrou com uma DI, uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente para rever isso daí, para tentar eliminar esse parágrafo sétimo da medida provisória, que é justamente a que coloca a alíquota de 9,2 de imposto de exportação. E, além disso, as empresas também estão entrando aqui, a Shell, a Equinora, a Total Energias e outras. Entraram na Justiça, entraram no STF. Isso foi distribuído para o Gilmar Mendes. Então está na mão do Gilmar Mendes da eliminar ou deixar correr o processo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O que é inconstitucional é inconstitucional. E agora a gente vai poder observar uma coisa bem interessante. Vamos ver o quanto que o Gilmar Mendes está querendo ajudar o Lula. Por que ele está querendo ajudar o Lula e ele está? Mas ele está ajudando o Lula e prejudicando muito o país com essa medida. Por quê? Porque essa medida provisória do jeito que está, com essa alíquota de 9,2%, o Lula sabia que não ia passar no Congresso. Tanto que aqui, o Congresso resiste a imposto de exportação e o governo vai deixar a medida provisória caducar. Só que qual que é o truque aqui? O truque é que justamente esse imposto valeria só por quatro meses. E aí, ou seja, quando a medida provisória caducar, já arrecadou o que tinha que arrecadar. Olha o truquezinho que eles usaram, entendeu? Eles poderiam ter botado um aumento menor, ao invés de 9% de imposto, botavam um imposto de 4%, valendo por mais tempo. Mas eles sabiam que isso ia cair. Então eles botaram uma pedrada de uma vez, um imposto altíssimo, contando que o tempo que o Congresso vai levar até verificar essa medida provisória, aí já passou, já arrecadou tudo. Ou seja, usaram um truquezinho. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim pelo seguinte, porque no final das contas isso tira a credibilidade do país. Imagina um investidor estrangeiro que vê o governo usando esse tipo de truque. Não, vou botar um imposto alto aqui para pegar dinheiro porque eu estou precisando para cobrir o outro buraco aqui. Quem que vai ter confiança de investir no país? Essa taxa, esse imposto de exportação é um absurdo completo. Eu já falei para vocês que isso é arriscado até, isso depois ir para outras coisas, seria ainda pior. Foi o que aconteceu na Argentina, o pessoal começou a botar imposto de exportação e um monte de coisa, acabou cagalhando a economia argentina inteira, mas nesse caso aqui já é uma insegurança jurídica muito grave. Se o STF tivesse um pingo de justiça ali, se sobrou alguma coisa de justiça no STF, ele deveria aceitar eliminar desses, ou do PL ou das empresas de energia e cancelar esse artigo 7º até o julgamento do STF, porque aí também a milha provisória vai caducar, isso vai deixar de valer e pronto. Isso ensinaria o Lula que não dá para usar esse tipo de truquezinho. A grande questão é, será? Vamos ver o quanto o Gilmar Mendes está preocupado com o país ou está preocupado só com o amiguinho dele, o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. Tchau.